Santa Maria Multimarcas com o Carlinhos e hoje para falar das novidades que chegaram essa semana. É isso aí, chegando novidade da marca Lacoste, camisetas, camisas, essas camisetas já são daquele algodão Pima que dá uma térmica melhor, um algodão confortável de usar. E também as camisas, as camisas lisas, xadrez da Lacoste, todas elas em algodão egípcio, um algodão bem leve, bem confortável. Na linha manga longa e manga curta. Olha só, essas camisas da Lacoste, eu estou vendo que você separou aqui essa branca e a amarela. Carlinhos, além de elas serem camisas elegantes, elas são clássicas, né? Para a vida inteira. É isso aí, é uma coisa que não cai de moda, né? Que nem essa linha masculina não é uma linha de modinho, então a pessoa está bem vestida a qualquer tempo. E essas camisas também, elas já estão vindo com o corte mais certinho, algumas um pouquinho mais estruturada. Então o caimento, além de ser perfeito, o acabamento e o tecido da Lacoste é muito bom. Agora eu vi que você comentou das camisetas da Lacoste, desse algodão Pima, né? Que você falou. E agora a estamparia está muito bonita também. É, além das estampadas, que estão aí, também tem as lisas. Como eu falei, esse algodão, ele é cultivado lá no Peru, numa região que chama Vale do Pima. Então esse algodão proporciona uma térmica aí que, entre o algodão nacional e esse algodão Pima, dá uma diferença térmica aí de 4 a 5 graus. Então 4 a 5 graus nesse nosso super calor de Ribeirão Preto é um conforto bem maior. Com certeza. E tudo isso é Santa Maria Multimarcas, com fácil acesso, estacionamento próprio. É isso aí. Venha conferir todas as novidades aqui na Santa Maria Multimarcas. Nós estamos aqui na rua João Penteado, 921, entre as ruas 7 de Setembro e Garibaldi. Venha conferir.